Música Em palestra na maior feira de artigos esportivos do mundo, o ministro do esporte, Jorge Hilton, mostrou as ações do governo federal para a nacionalização e o legado das Olimpíadas e Paralimpíadas para o país. Música O país esperta definitivamente de maneira transversal, de norte a sul, de leste a oeste, para a prática esportiva, o que vai demandar aí um consumo muito grande de materiais, de equipamentos esportivos. Portanto, a indústria mundial do esporte tem que ir para o Brasil. Esse é o momento porque nós iremos ter um incremento muito forte no setor, em toda a cadeia do esporte e a gente espera com isso que o país possa gerar renda, emprego, desenvolvimento. Então, nós estamos muito felizes de receber o ministro do esporte do Brasil, porque o Brasil é, primeiro de tudo, uma nação de esporte. Nós temos um dos maiores eventos esportivos do mundo, com os Juntos de Olimpíadas no sombra. Nós estamos todos ansiosos para os Juntos de Olimpíadas. E, além disso, é claro que é um mercado interessante. Nós achamos de extrema importância participar e trazer o que o Brasil tem de bom também para o investidor do turismo. É lógico que a Olimpíada vai trazer muitos ganhos para o esporte, mas também muito ganho para o turismo, muito ganho para todos os empresários brasileiros. Eu acho que o Brasil tem um enorme potencial como mercado. No momento, obviamente, a economia brasileira está, obviamente, está sob um pouco de pressão, mas eu estou 100% convencido de que, em um período curto de tempo, isso vai vir novamente com um momento positivo e que tem uma enorme chance para o Brasil se desenvolver. Venham ao nosso país, porque vocês vão encontrar um país maravilhoso, com uma gastronomia maravilhosa, com uma diversidade cultural esplêndida. E, mais do que isso, um jeitinho carinhoso de recepcionar que nós, brasileiros, temos. E, com certeza, falando do ponto de vista de economia, um grande momento para se investir no nosso país. Legenda Adriana Zanotto